Primeiro, é impossível você assistir a uma cerimônia de abertura ou de fechamento de Olimpíada sem se emocionar. Em regra, são festas lindíssimas. Eu assisti em loco três. Londres, Barcelona, Londres e Rio de Janeiro. Tanto a abertura quanto o fechamento. Pela televisão, sei lá quantas eu vi. E todas as vezes eu me emocionei. O que hoje teve de especial é que, ao lado da singeleza que caracteriza o modo de ser japonês, você teve esta coisa de uma cerimônia sem público, mas que não poderia ser fria e que, de alguma maneira, se esperava que a tecnologia conseguisse esquentar. E não é que esses danados desses japoneses conseguiram, com uma tecnologia, muitas vezes imperceptível, mostrar que há motivos para ter esperança, que há motivos para pensar na reconstrução, mas que, mais do que tudo isso, é absolutamente fundamental que haja tolerância, que haja igualdade, que haja fraternidade. E isso eles conseguiram passar. Conseguiram passar até, tirando, não do ostracismo, porque nunca esteve essa música no ostracismo, mas que o Hino da Paz, do Imagine, de John Lennon e Yoko, foi emocionante, aparecer assim, então foi realmente muito bonito.